Eita novelinha chata essa do Diego Souza, viu? Chata, chata, chata. Tô que nem o amigo youtuber que falou que o Fortaleza era fraco, fraco, fraco. Meu irmão, o cara torce pro Vasco e dizia que o Fortaleza é fraco. Mas enfim, que novela chata, chata, chata essa do Diego Souza. Diego Souza passou pelo esporte e realmente vestiu a camisa, tá? Infelizmente, ganhou apenas um título, mas foi uma passagem considerada boa, cara. Ele vestiu a camisa, defendeu o 87 é nosso. Ele chegou até a ser goleiro vestindo a camisa do esporte. Foi artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro em 2016, jogando pelo esporte. Voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira jogando pelo esporte. Enfim, ele teve uma passagem bem marcante, tá? No esporte. Porém, não foi marcante ao nível, ao nível de ter ganho grandes títulos, né? Na minha opinião, por exemplo, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala foi muito mais importante na história do esporte do que Diego Souza. Carlinhos Bala é campeão da Copa do Brasil fazendo gol na final. Diego Souza participou de duas finais vestindo a camisa do esporte, que eu me lembro aqui, o Campeonato Estadual que foi campeão, o esporte, e uma final da Copa do Nordeste contra o Bahia que a gente perdeu, né? Enfim, Diego Souza tem a chance de ouro de voltar para o esporte agora, nesse mês de julho, vestir a camisa do esporte novamente e talvez ser campeão brasileiro da Série B neste ano e quem sabe da Copa do Nordeste e do Estadual do próximo ano, né? E aí encerra a sua carreira por cima, porque querendo ou não, se ele volta para o esporte, o esporte vai conquistando títulos e ele ajuda, ele encerra a carreira por cima. Agora, muita gente diz que ele já quer encerrar a carreira agora, certo? Se o Grêmio não tem interesse de renovar o contrato com ele agora, o contrato de Diego Souza vai até amanhã, 30 de junho. Se o Grêmio não quiser renovar, parece que ele quer realmente terminar a carreira dele. E aí, cara, paciência, né? Mas como vocês viram aqui ontem, eu trouxe uma notícia que foi vinculada por muitas pessoas em Pernambuco de que o esporte teria feito uma oferta de Diego Souza junto com a patrocinadora de camisa do esporte, que é a Umbro, onde iriam pagar um salário de 180 mil reais dividido, né? O esporte pagava metade e a Umbro metade. Isso foi vinculado pela Rádio Clube de Pernambuco e pela Rádio Jornal, ambas de Pernambuco, tá? Por jornalistas com alguma credibilidade. Ralf de Carvalho pela Rádio Jornal e André Luiz Cabral pela Rádio Clube. Também foi muito divulgada pelo Elito Araújo, meu amigo Elito Araújo, no Twitter e também no canal dele no YouTube, tá? O Elito Araújo, que hoje faz parte da Rádio Clube também. Então, a notícia parece que é quente. Só que tem muita gente dizendo aí que é fake news e tal. E hoje, exatamente hoje, o Ralf de Carvalho, no seu espaço, na Rádio Jornal, colocou uma sonora. Aliás, ele leu, né? A Rádio Jornal divulgou uma sonora do Ralf de Carvalho. Ele lendo uma mensagem do presidente Yuri Romão pra ele, tá? Ralf de Carvalho, sobre este assunto de Diego Souza. Dá uma olhada. Ele me passou um zap com este texto aqui que eu vou ler pra vocês. Caro Ralf, boa tarde. Me surpreendi com essa notícia veiculada por você. Mas está 100% fora da realidade. Não há nenhuma negociação envolvendo o atleta e amigo Diego Souza. Por isso mesmo, não há qualquer proposta de parceria com a empresa de material esportivo, atual fornecedora do clube, para uma improvável contratação. Peço que, por gentileza, o amigo informe à sua imensa audiência a verdadeira realidade dos fatos. Deixo aqui meu abraço, Yuri Romão. Agora, o esporte está se pronunciando oficialmente que não vai contratar Diego Souza. Esta é a posição do clube. E se o clube diz que não vai contratar, a gente bota uma pedra em cima do assunto. O que se disse até então foi por falta desta ação do esporte, mas ocorreu agora. E se o presidente está dizendo que não vai contratar, é a voz oficial, é a voz do clube. Então, após você ouvir esta sonora, que eu também ouvi mais uma vez, a gente fica aqui pensando, pô, Diego Souza vem ou não vem? É fake por parte do esporte em querer esconder o jogo da torcida? É fake por parte da imprensa em divulgar que Diego Souza estaria praticamente contratado ou não? Que teria recebido, né? Que o staff do jogador teria recebido uma proposta de Diego Souza? A gente não sabe, né? Se Diego Souza realmente resolve terminar a carreira, a torcida do esporte vai dizer que a imprensa lançou um fake news, né? Se Diego Souza, por acaso, é contratado pelo esporte, a torcida do esporte vai dizer o quê? Yuri Romão, você é mentiroso. Então, tem esses dois cenários, né? Se Diego Souza realmente for contratado, Yuri Romão, aparentemente, sai como mentiroso, não é? E se não for contratado, a imprensa sai como perueira, né? Enfim, é complicado demais esse negócio de notícias, sabe? Mas isso tudo acontece, sabe por quê, galera? Porque a galera não joga limpo, porra, desde o começo, tá entendendo? Não joga limpo. O próprio Diego Souza podia vir a público e dizer, galera, eu não tenho nada com esporte, eu vou esperar aqui o Grêmio. Se o Grêmio não quiser comigo, eu encerro a carreira. O próprio Diego Souza podia falar isso, né? O próprio esporte podia vir a público e dizer, minha gente, não tem nada entre esporte e umbro e Diego Souza. A própria rádio, mas aí já é pedido em imagem, né? Podia divulgar a fonte, ó, a minha fonte é tal pessoa, mas eles não vão fazer isso porque eles não fazem isso, né? Então, é complicado, é muito complicado. Se você quiser saber a minha opinião, se eu quero o Diego Souza no esporte hoje, eu vou dizer que não. Eu não quero o Diego Souza no esporte. Diego Souza praticamente não jogou esse ano. Fez oito partidas pelo Campeonato Estadual, não fez gols. Tá passando aí, passou por uma cirurgia, se não me engano, ou passou por um tempo de reabilitação, tava machucado e tal, problemas no joelho. Cara, ele não tem o preparo físico que tem o Wagner Love, por exemplo, ele tá gordinho. Ele não se cuida como o Wagner Love. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho do Diego Souza de hoje, né? Além do mais, quando o Diego Souza chegou no esporte em 2014, o homem tinha 28, 29 anos, pô. Tava no auge da carreira, só que ele tava perdido lá na Ucrânia, né? Tava lá, foi lá pro time ucraniano, acabou voltando pro esporte e aí retomou a sua carreira novamente, né? Do esporte foi pra seleção brasileira, foi artilhado no Campeonato Brasileiro da Série A em 2016, ao lado de Fred e de Pockter, se não me engano. Eu acho que tinha um jogador na Ponte Preta, enfim, não me lembro bem, mas ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, voltou pra seleção, tem até uma foto dele aí dando camisa do esporte pros jogadores da seleção, Neymar, Thiago Silva, Marcelo, enfim, essa foto circula por aí, se você quiser busca no Google. Foi uma fase boa do Diego Souza, tá? Além de que ele vestiu sim a camisa do esporte. Eu não tenho dúvida nenhuma que Diego Souza gosta do Esporte Clube do Recife. Mas eu não o contrataria. Pra mim, pra mim, hoje, Diego Souza já não quer mais jogar bola. Pelo menos na Série A, eu acho que ele não rende mais, tá? Agora, também tem o seguinte, se ele quiser se preparar, ficar fininho pra jogar a Série B e jogar Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste no ano que vem, ele pode. O cara tem 37, 38 anos, ainda é novo. Você vê aí Wagner Love, pô, com 39, correndo os 90 minutos. Wagner Love, sim, se cuida muito mais do que o Diego, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Mas o Diego Souza pode. Bola, futebol, quem sabe jogar bola não desaprende, tá? Então, pra uma Série B do Campeonato Brasileiro, um estadual e uma Copa do Nordeste, o Diego Souza ainda ajudaria e muito o esporte. Muito, galera, muito. Porque ele tem futebol pra isso, ele sabe jogar bola. Em Série B, ele ia deitar e rolar, pô. Série B, ele ia deitar e rolar. Ele, assim como está, ele é muito melhor do que o Gabriel Santos e o Kaique, que são as opções que a gente tem no banco, caso o Wagner Love não jogue, tá? Então, meu irmão, agora também tem o seguinte, Diego. Tu não seria titular no esporte, nem no ataque, nem no meio de campo. Tu ia jogar no meio de campo no lugar de quem? Do Fábio Matheus? Do Jorginho? Do Fabinho? Não, tu não ia jogar no lugar de ninguém. E tu ia jogar no ataque no lugar do Wagner Love? Não, senhor. Então, o Diego Souza viria pro esporte, iria vender muita camisa, o clube ia ter um pouco mais de destaque, que a mídia nacional ia ali mostrar o esporte um pouquinho mais, né? Claro, o Diego Souza é um cara de nome e tal, aquela coisa toda, mas se não for pra vir assim, fica por aí no Grêmio mesmo, negão. Ou então esse negócio de, ah, eu vou ali no esporte, mas só pra brincar, tomar banho, não. Eu acredito que se Diego Souza vir pro esporte agora, ele veste a camisa, ele veste, ele gosta do clube, ele vai querer alçar voos grandes, quer ganhar títulos, tá? Nem que seja o Estadual, a Copa do Nordeste, a Série B, deste ano, ele ia querer, tá? Agora, complicado, né? Se o rapaz realmente já não quer jogar bola, ele tá mais pra acabar a carreira do que continuar, melhor deixar ele lá no Rio Grande do Sul mesmo e fim de papo. Vamos aguardar, né? O contrato dele com o Grêmio se encerra amanhã, dia 30, né? Hoje é dia 29, se encerra amanhã, dia 30. Vamos ver aí sábado, domingo, que é o desenrolo. Quem sabe até segunda-feira a gente tenha uma posição definitiva, se Diego vem ou não pro esporte. Eu, por mim, não contrataria, mas se ele vir, vou apoiar pra caralho, porque eu sei que ele sabe jogar bola. Entendeu? Então, eu apoiaria a contratação. Se ele vir, se ele vir. Agora, eu não contrataria, né? Enfim. Bom, vocês aí, torcedores do Bahia, vocês gostam de dizer que Renato Paiva é melhor que Wenderson Moreira, tal? Vamos ver um áudio aqui. Eu tava vendo aí circulando, né? Aí eu vi um vídeo do Somaz Bahia, onde tem um pedacinho ali falando do Luciano Juba e tal, mas teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi o Dito Lopes. Vocês aí da Bahia devem conhecer o Dito Lopes em uma live aí com o Márcio Martins, não é? Onde ele fala que o Wenderson Moreira é muito melhor do que o Renato Paiva. Olha só. Vamos fazer justiça ao Wenderson Moreira, que foi fraco por aqui, né? Fraco, mas muito melhor do que o Renato Paiva. Vamos fazer justiça. Enderson Moreira foi fraco aqui, mas muito melhor do que o Renato Paiva. Pelo menos em alguns jogos, a gente viu o Bahia dominar o adversário, né? A gente tinha certeza de que o Bahia uma hora ia lá, ia virar o jogo, com força e tal. Muito melhor. Mas ontem, mesmo sem Juba e sem Love, o Sporting Recife, durante a maior parte do jogo, dominou o adversário, né? Poderia ter feito mais gols dentro da partida. Então, veja que o time é bem treinado. No final, tomou um gol e quase perde a partida ontem, o time do Sporting. Mas o empate também não sendo até bom para o Vitória. Verdade seja dita, galera. A única coisa que o Renato Paiva tem melhor que o Enderson Moreira é a grife do Grupo City, somente. E vou dizer mais para vocês. Vou dizer muito mais. Eu prefiro Enderson Moreira, Guto Ferreira e Lisca, como treinadores do meu time, do que Renato Paiva. Dá 100 milhões para Guto, dá 100 milhões para Enderson e para Lisca, para eles montarem um elenco. Eu tenho certeza que se Lisca doido, Enderson Moreira ou Guto Ferreira, com 100 milhões de reais em contratações, fosse treinador do Bahia, hoje o Bahia não estaria na 14ª posição do brasileiro. Cara, eu tenho convicção que não estaria. Agora também tem o seguinte. Não é o Grupo City chegar e dizer, olha, Paiva, tu só treina. A gente contrata, tu só treina. Tu não indica ninguém não, tá? E aí vem o Grupo City com Arthur Salles da vida, Cicinho Everaldos, Diego Rosa. Aí, meu irmão, aí não tem quem aguente. Nem Filipe, nem Guardiola, nem Guardiola, se resolver passar seis meses treinando o Bahia, vai dar jeito no Bahia, tá? Porque aí, meu irmão, aí é complicado. Agora, se for Guto, Enderson, Lisca, indicar jogadores, porque aqui para a nossa saúde, eu acho, até emitei o Elio Taraújo agora, eu acho que desses jogadores que estão aí no Bahia, achismo meu, tá? Pouquíssimos foram indicações do meu querido aí, Renato Paiva, tá? Que tem até uma boratória, tá? Mas está demonstrando ser um treinador fraquinho. A própria mídia da Bahia, eu não estou falando os canais da mídia independente que falam do Bahia, né? Não estou falando dos canais, eu estou falando da mídia, a mídia mesmo, tradicional. Rádio, televisão e tal, que tem a obrigação de falar do Bahia e do Vitória, né? Fica ruim para eles puxar saco de um e do outro, porque eles têm que falar para os dois públicos, né? Eles não são um canal do YouTube do Bahia, tá? Eles têm que falar para os dois públicos. Então, essa mídia não está nem a pau feliz com o Renato Paiva, que o Renato Paiva faz um trabalho muito fraco, cara. Só mesmo a galera do Bahia que ainda defende o Renato Paiva. Alguns já criticam, tá? Alguns torcedores do Bahia já estão meio... já estão perdendo a paciência com o Renato Paiva, mas ainda tem uma galera aí que critica, né? E, claro, pegou o Enderson Moreira para Cristo e agora o Enderson Moreira é o fim do mundo, né? Mas, para mim, Enderson, Lisca e Guto são muito melhores treinadores, pô. Esta é a minha opinião, tá? Deixa a tua opinião aqui também. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Ah! Segredo! E ainda vai ter torcedor do Bahia que vai se desinscrever desse canal, porque eu falei que esses três treinadores aí que eu citei são melhores do que o Renato Paiva. Isso é passar pano demais, viu? Pelo amor de Deus! Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho